Ministério da Educação, Juventude e Desporto, seibando cobrança para a estudante Cira. Ministério da Educação, Juventude e Desporto, examina a informação com a base circular número IDA para a região Rua Nulo Rascendua, para a diretora da escola Cira e a Manufai, rodeia para a atividade de cobrança legal para a estudante Cira. Quarta-feira, semana, Diretora Geral de Educação, Ensino Luís da Costa Fernandes, para a jornalista Cira Hateten, examina a informação com a autoridade da escola Cira com a base circular número IDA para a região Rua Nulo Rascendua, rodeando a escola Rua e a sala cobrança para a estudante Cira. Nós temos que dizer que a escola Rua tem que cumprir, porque a circular é o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, e o Ministério da Educação, que é o Ministério da Educação e Desporto, e o Ministério da Educação e Desporto, que é o Ministério da Educação e Desporto, que é o Ministério da Educação e Desporto, e o Ministério da Educação e Desporto, e o Ministério da Educação e Desporto, e a superintendente, se a fiscalização acontece, medidas, se for te queiras, claro, isso é a lei de Ocoso, e a aplicação. A gente não tem o fim de circular, portanto, circular número 1, em 2022. Nihak Tuir Katak, circular não explica, o enjira mestre se a cumprimentar a lei de se reta um processo de lei. Quando a facilidade da escola na Beate, o governo fornece a ONU fundos cada aluno, ouçam centavos limanulo para o ensino secundário geral, no ensino básico, no ensino técnico vocacional, o valor dolarzida cada fulano. Lá permite a tu ir a cobranças durante matrícula idane, e ir a meio cheiro para a tu resolve, carica, ir a escola, o ministério da tua mãe, a concessão escolar, deve dar aluno ensino secundário geral a 50 cêntimos para cada aluno por mês, técnica ou ensino básico, um dólar por aluno por mês, e ir a nessa fundo, ir a neve, que eclio, carica, lató, e ir a meios, cheiro, que o Neve tem que ralo, onde está a necessidade, ir a neve escola, nem a necessidade coletiva, responsabilidade de Itahotunian, Inanama, governo e escola, professores e componentes educativos da escola, nem a responsabilidade coletiva, deve ter que ratar coletivamente, a vela individual, mas que ralo, que ela permite. Ia de examinação, né, fazemos informação, con a baia disciplina aluno cira, inclui preparação, baia matera estudante, fontina, nirrua, runo, urra, senrua, nebeto, ir plano, sejahu, e a loros, seno, sinhito, fulanzaneiro, tinané. Reni Silva, RTTL.